Então o troféu escondido, qual que é o nome dele? Silverback in Black Eu não sei como é que é em português, a gente vai descobrir E é só a gente ir, a gente tá no safe house aqui A gente vai nesse computador, Data Vault Data Vault A gente vai... cadê? A gente tá em Gallery Codex Clan Tag Emblems Em cima de emblem Aquele Szinho mais ou menos Eu vou marcar no guia do troféu Onde que é exatamente, que não mostra direito Você vê, é pra cima do emblem Então a gente vai clicar nele Data Vault Arcade 2 Uh... 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 E é isso aí, cadê o troféu? Gorila de Preto Silverback in Black É só assistir a cutscene do negócio A gente nem precisa jogar Eu nem quero jogar, graças a Deus Que esse troféu é só assistir Aqui... Aqui os arquivos europeais Para a vingança cibernética no Data Vault Arcade 2 E aí... Obrigado.